Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cristiano do canal Hardtronic e estamos aqui para mais um vídeo de tecnologia. Dessa vez eu quero mostrar como deixar o seu PC ou o seu computador ou o seu notebook mais rápido. Então nós temos aqui dois programas que são fundamentais. Eu não deixo de instalar esses programas nos meus computadores. É gratuito, você não precisa pagar e ele te ajuda muito, muito mesmo. Quando for fazer uma reinstalação de Windows ou até mesmo na utilização é importante ter esses programas para facilitar o seu dia a dia. Então um dos programas é esse aí, é o Drive Buster 8 Free. Então o que faz esse programinha aqui? Eu vou baixar e mostrar para vocês. Faz o download, é gratuito, você não vai pagar nada por ele. Tem opção também mais avançada que você pode inclusive pagar, mas não tem necessidade. O básico já é o suficiente. Vamos ver. Já abaixou. Então esse Drive Buster, ele é o maior banco de drives. Então você não precisa ficar caçando o drive para instalar a placa de vídeo, placa mãe, controladoras de USB. Tem tudo aqui. Vamos instalar. Executar. Depois que eu descobri esse site, esse programa, sempre utilizo para facilitar na hora de instalar som. Então facilita muito. O único que às vezes eu não uso é o da placa de vídeo. Às vezes o da placa de vídeo eu prefiro ir lá diretamente no fabricante e baixar. Então eu tiro isso aqui, recomendo que estou fora disso aqui. Tira isso aqui para não ficar enchendo o seu HD de... A outra aqui, não. Obrigado. Eu quero só o Drive Buster. Então depois eu vou rodar o Drive Buster aqui para mostrar quais são os drives que estão atualizados aqui no meu PC. Esse inclusive aqui, eu tenho uma placa de vídeo que é on-board. Provavelmente, se tiver um driver mais atual, ele vai sinalizar. Então obrigado. Verificar agora. Então vamos ver aqui. Você vai fazer a busca aqui no meu PC. Então obrigado. Fecho. Beleza. Está aqui. Verificar. Dado do Drive. Está dizendo que está atualizado. Última verificação. Há 87 dias. Verificando. Então vou atualizar aqui. Ele está falando que está desatualizado. A minha placa de vídeo. Tá? É meu controlador de som. Vídeo e jogos. E adaptador de rede. Então, esse aqui é só com Pro. Mas não tem tanto problema não. O que importa são esses principais aqui. Eu vou atualizar agora. Ó. Ok. Ok. Vou continuar com o gratuito. Ele já está fazendo aqui, ó. Baixando os drives. Não demora muito. Ele pode fazer uma cópia também do seu sistema. É uma cópia de segurança. Mas eu também não... Às vezes... Na maioria das vezes eu pulo essa parte. Está baixando. O que demora mais aqui é a placa de vídeo. A placa de vídeo, geralmente, é... É um drive um pouco maior. Então, está baixando 234 MB. 234,96 MB. Então, ó. Já praticamente finalizou. Baixando. Fechou. Para já estar instalando os drives. Tudo automático. Show de bola. Você não precisa esquentar a sua cabeça. Formatou o HD. Ao invés de ficar perdendo tempo aí. É bom até deixar esse programinha no pendrive. Você já põe ali. Direto. Ou então, na internet. Na hora você baixa. Se tiver internet. Já baixa. Caso contrário. Você pode botar no pendrive. Depois de rodar. Mas vai precisar da internet para você baixar o drive. Não tem jeito. Antigamente, a gente utilizava CD-ROM. Agora não. Agora já vem aí. Ou você vai buscar um a um. Ou você pode utilizar um programinha desse aí para resolver. Está instalando. Vamos aguardar. Então, enquanto está instalando. Vamos verificar aqui o que faz esse programa. Então, maior banco de drives. Então, ele tem muitos drives aí. Você pode estar. 3 milhões e 500 mil drives. Então, muita coisa. Tem a ferramenta aqui. Download de drives offline. É uma ferramenta que oferece uma solução fácil para ajudar a baixar os drives que você precisa sem conexão com a internet. Beleza. Corrige o problema do Windows. PC mais rápido. Trabalho com mais eficiência. PC mais rápido. Trabalho mais eficiente. Foi aquilo que eu disse para vocês. Então, vai otimizar aí. Vai melhorar o desempenho. Atualização de drives para jogos. Então, bem legal. Estamos agora com 43%. Então, galera. Instalação já foi feita. Vamos rodar aqui novamente. Vamos verificar. Dois drives de dispositivos. Mas se for pro, não tem problema. O pro, está vendo? Parabéns. O Driveboaster Free atualizou todos os seus drives. Beleza. Os que tem agora são pro, mas aí é superfluo. Não adianta você querer... Se você quiser, você pode até instalar. Pode até colocar o Driveboaster aí premium. Mas, ou pro, eu não me interesso por isso. O que me interessa realmente são os drives do sistema. Então, ficou show de bola. Vou mostrar agora um outro programinha que ajuda muito. É outro programa também que eu não fico sem no meu PC. É o melhor ainda mais o desempenho. Esse é o outro programa que ajuda muito a acelerar o seu computador. Então, o seu notebook, seu PC. Muito importante. É do mesmo fabricante, né? Mas, é um outro programa que ajuda muito. Vou baixar aqui e vou mostrar. Também não fico mais sem esse programinha. Vamos instalar. Ó, de novo. Desinstala essas coisinhas aqui. Os programinhas que, pra mim, não tem interesse. E instala só o... Esse aqui é legal que quando você inicia o PC, ele já vem te mostrando ali quanto tempo levou pra iniciar. Se o processo de inicialização está bom, se não está. Ele te mostra onde melhorar. Então, é uma dica também bem legal. Ó, instalando. Instalou. Eu já tinha. Eu desinstalei pra mostrar pra vocês. Inclusive, esse meu Adventure System Care, ele tava até desatualizado. Foi até bom desinstalar pra mostrar pra vocês. Eu tô instalando ele já com a nova versão. Vou rodar ele agora. Abri aqui. O Advanced System Care. Essa é a versão 14, ó. Gratuito. Vou examinar. Eu coloco sempre o modo de inteligência artificial. E faço, ó. Ele verifica traços de privacidade, arquivos inúteis, atalhos inválidos, otimização de disco, proteção antivírus, firewall, drives desatualizados, software desatualizado, ameaça de hardware, fraquezas do sistema, brechas de segurança e erros de disco. Então, ele faz toda essa análise pra você. Então, vem mostrando aqui, ó. Traços de privacidade, quantas eu tenho ali. Ele vai fazendo levantamento. Não demora muito. Eu já coloco aqui na correção automática. Isso. Terminou. Ó. Corrigindo automaticamente. Ele não tinha corrigido ainda. Ele vai corrigindo agora. Um a um, ó. Corrigindo arquivos inúteis. Corrigindo arquivos inúteis. Olha que interessante. Foi. Entradas do registro. Limpando também. Beleza. Já tá finalizando aqui. Erros de disco. Tranquilo. Beleza. Finalizou. A gente diz aqui, ó. Saúde atual do seu PC. Saúde bola. Volto aqui. Vamos verificar esses arquivos desatualizados. São esses arquivos aqui, ó. Aqui, ó. Estão quatro softwares que estão desatualizados. Mas eu não vou atualizar agora. Senão, teremos aí mais tempo no vídeo. Então, vou finalizar por aqui, ó. Fraquezas do sistema. Ele vem dizendo qual é. Então, Windows Smart Screen. Vou habilitar. Então, recomendo ali. Vamos ver se vai concluir. Fechou? Fechou. Atualização do sistema. Tá pedindo pra atualizar aqueles arquivos aí. Então, galera. Cara, essa foi mais uma dica do canal Hardtronic. Peço aí que deixe o seu like. Se inscreva no canal. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu!